O que é o Senhor? Alívio é o Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis, tudo descobre. Tudo bem, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos os meus filhos. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terrematos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos. É apenas o princípio das dores que anunciei para anunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e deveres esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente a meu Pai, andar inlumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol. O Sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzi-lhe um bilhetinho dizendo Acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou Henri Cristo, o Filho do Homem. Somente o demônio. Heróis, posiu-lhe pelo demônio, pediu e exige milagres. Maligno disse, enquanto eu rezoava dois mil anos, se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, único ser reincriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Eu sou o libertador, voltei a este mundo para libertar o meu povo do jogo dos falsos religiosos, dos grilhões, da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedes em mim alguma coisa ou ato aparentemente faltoso é injustificável, o erro não está em mim, e sim na maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro, e vim sem livre-arbítrio a este mundo só para executar a vontade do Ser Supremo e Perfeito que me reenviou. E quando ousai julgar-me, estarei sendo julgado por Ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que só vos falo, que eu escuto do meu Pai, que é em mim, que a paz seja com todos os meus filhos. Antes de começar a responder as perguntas, quero lhes explicar por que que escolhi justamente, pessoalmente, escolhi esse horário para este programa ao vivo. Parece até absurdo, mas eu escolhi esse horário, que eu sei que esse é o horário mais difícil no dia de sábado, principalmente para os jovens ficarem em casa, que querem ir para um lado, para o outro, enfim, em geral, os homens, as pessoas que estão na idade dos 20 aos 40 anos, então justamente por isso escolhi esse horário. Porque assim, em que pede, não, mas como ele fala para ter poucas pessoas? Justamente. Eu disse há dois mil anos, que quando eu voltasse, muitos seriam chamados e poucos desescolhidos. Quando eu vou falar aqui ou na televisão convencional, estou chamando. Agora, escolha quem faz o meu Pai. Quando ele revela quem sou. Então, neste horário, eu sei que só vai vir, só vai permanecer me escutando, me questionando, aqueles que têm vontade de saber a verdade, não meramente curiosos, não pessoas que estão passando só na frente da televisão ou do computador, pessoas que querem saber, que têm sede do saber. Por isso que o Senhor me inspirou, me deu a saber que eu tinha que escolher este horário, das nove às dez, que aí muita gente, ah, não, eu não posso ficar, porque eu vou no sino ótimo, e essa pessoa ainda não pode conhecer a verdade. Ah, não, eu tenho um compromisso, ah, hoje eu vou namorar, ou eu vou passear no parque, fique à vontade. E eu continuo tendo em todo número menor de pessoas, mas são aqueles que querem saber a verdade. Porque quando alguém quer saber a verdade, ela não tem um compromisso mais importante. Primeiro de tudo, a verdade. Aí depois, tanto é que tem uns que no final diz, ah, agora eu vou para a balada, eu vou não sei aonde, porque pode fazer o que ele precisava fazer, que era ouvir a verdade. Então é isto, eu não quero uma multidão de fanáticos seguindo-me, não quero uma multidão de pessoas meramente gritando, escandalosamente, não, eu quero os filhos de Deus atentos, aqueles que querem saber por que as coisas estão acontecendo, por que elas aconteceram, e por que elas irão acontecer. E que querem saber, acima de tudo, quem sou. Aqueles que têm sede de vislumbrar o Eterno, meu Pai, é por estes que estou aqui nesse horário, todos os sábados, das nove às dez. Inclusive a confraria dos beneméritos, que geralmente tomam a bênção, no sábado às cinco, às seis, estou convidando todos para assistir nesse horário, porque a bênção vai ser paulatinamente transferida, primeiro eu transferi para as oito e meia, depois vai ser transferido tudo para este horário, por isso que no início do programa eu peço ao Pai a bênção, e no final de novo, ao vivo e a cores, tenham todos a minha paz, meus filhos, que venham às perguntas. E a primeira pergunta é do Luciano. Gostaria de saber se existem entidades específicas, uma para o mar, outra que coordena tempestades, uma outra para o fogo, como pregam algumas religiões, por exemplo, Iemanjá, que crê em ser rainha dos mares. não existe entidade nenhuma que possa ter poder sobre o mar, sobre o fogo, não tem. A única entidade que existe, que tem poder sobre o fogo, sobre o mar, sobre tudo, não é uma entidade. É o supremo criador do universo, o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno da adoração e da invenenação, onipresente, onipresente, onipotente, o único senhor do universo, o meu Pai, que é o vosso Pai, meu Deus, que é o vosso Deus. Oretanto, tudo são invenções, Iemanjá, Rainha do Mar, tudo, coisas inventadas pelos homens, e quem quiser crer, faça bom proveito. Mas, o único senhor, de todos os mares, o senhor da natureza, o senhor, o único que pode invocar, inclusive, para manter a saúde no teu corpo, é o senhor do universo, meu Pai. Tenham todos a minha parte. Vicineu, Henri Cristo, uma pessoa que tem um karma muito pesado, mas que pede perdão e proteção a Deus, através da oração do novo Pai Nosso. Como é que Deus a protege, visto que a dívida karmática, tem sempre que ser paga? Ele pode sim, começar a reduzir a dívida karmática. Para isso estou aqui, para isso ensinei a nova oração, o novo Pai Nosso. Desde que Deus, desde que ele mostre para o Senhor Deus, meu Pai, que é onipresente, que decidiu não voltar a cometer aqueles delitos, ele vai sendo lentamente, lentamente, de acordo com o fervor dele, com a vontade dele, com o desejo dele, de não pecar mais, ele vai ser lentamente aliviado do karma. Exemplo, se as autoridades judiciais podem comutar a pena de um delinquente, quando ele faz serviços na prisão, quanto mais o Pai Celeste, bondoso e perfeito, quando vê que um ser humano, se arrependeu sinceramente dos pecados, ele sim abençoa, concede a graça, dá misericórdia e alivia a pressão karmática. Podem crer no que estou falando, principalmente se orar o novo Pai Nosso, que eu ensinei, que leva o indivíduo para frente. O novo Pai Nosso, podem ver que o antigo Pai Nosso dizia, perdoai nossos pecados, no novo Pai Nosso, eu ensinei da parte do meu Pai, a não pedir perdão para o pecado, dizia, Pai, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos. Então, em vez de pedir perdão, pedir luz. Que o novo Pai Nosso, para quem não sabe, eu vou fazer ele rapidamente, que é para todo mundo saber que grande diferença que tem ele do antigo. Que no antigo pedia pão, o novo Pai Nosso se agradece, não só pão, porque eu disse que nem só de pão vive o homem, agradece todo o manchar que emana do Pai, preste atenção. Oh Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, graças te dou pelo manchar que emana de ti, aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te, hoje e sempre, oh Pai, então tu agradeces o manchar que vem do Pai, porque nem só de pão vive o homem, eu já falei anteriormente, há dois mil anos, então tu agradece, quando tu agradece o manchar, tu agradece o ar que tu respira, a água que tu bebe, a nutrição cotidiana, seja qual for ela, além do pão, enfim, tu agradece tudo, e ao invés de pedir perdão, tu pede para ele te iluminar, e apartar-te dos erros, daí os erros que tu cometeres, mesmo assim, depois de tudo isto, são aqueles que te facultarão, purgar um pouco, e evoluir, subir a escada da evolução, tenho dito, meus filhos, tenho toda a minha paz. Pergunta agora, de compisopinados, mestre, várias igrejas, apesar de praticarem idolatria, e fanatismo, realizam muitas ações beneficentes, como auxílio aos pobres e oprimidos, qual a sua opinião a respeito? A opinião que tenho a respeito, é que como elas arrecadam muito, em nome dos pobres, elas têm que mostrar algum serviço, é lógico, elas arrecadam, revivem, arrecadam em nome dos miseráveis, dos infelizes, dos órfãos, então elas têm que mostrar serviço, elas não mostrar serviço, daí fica muito na vista, que estão embolsando o dinheiro do povo, esta é a minha opinião, a respeito dessas igrejas, dessas congregações, que exploram, que chantageiam o dízimo de sala do povo, esta é a minha opinião, tenho todos a minha paz. Sim, Valdeif, Inri, o teu Deus é o mesmo Deus, das tantas religiões que existem pelo mundo? Espera, antes de responder essa pergunta, quero responder imediatamente, mas antes quero lembrar, que recebi umas perguntas do Facebook, que talvez não vou poder responder, porque chegou muitas perguntas agora, ainda essa do Facebook, se eu não puder responder agora, inclusive uma meia longa, de quem é essa meia longa, lembra dela? Comprei muita interação, mas que eu não posso responder agora, não vai dar tempo. Essa é do Pedro Campolina. Mas vai ser respondida oportunamente na quarta-feira, com minha orientação, então só queria explicar isso. Agora repete aquela pergunta recente. Sim, Valdeif, Inri, o teu Deus é o mesmo Deus, das tantas religiões que existem pelo mundo? Deus, um só é, não existe dois deuses, não, existe os deuses gregos, aí é outra coisa, o Espírito das Trevas, agora Deus, o Criador Supremo, não só. Então, meu Deus é sim, o mesmo Deus que é onipresente, vivificando o sangue dos lobos com pele de ovelha, dos evangélicos, é o mesmo Deus, dos ídol jeg, do espovei jeg, enfim, de todos os jegs, é o mesmo Deus que vivifica o sangue dos lobos com pele de ovelha, é o mesmo Deus. Só que a diferença é que eu reconheço, e me curvo diante de sua santa vontade, enquanto os evangélicos se curvam diante do lobo com pele de ovelha, que o Senhor Deus, meu Pai, disse que era necessário que eles viessem, antes de mim, seguindo, inclusive, Paulo, que foi o primeiro deles, porque, afinal de contas, tinha que fazer a diferença para todos, quando eu chegasse aqui na terra, soubesse distinguir, quem ama, espera e serve à justiça, quem ama, espera e serve à liberdade, daqueles que preferem a alienação, seja ela mística, seja ela alienação fiduciária, não importa a alienação, eu estou aqui para os que amam a liberdade, os que buscam a liberdade conscienciar, e estou aqui com o meu coração cheio de amor, para lhes falar, responder perguntas, inclusive me expondo em programas de humor, no teatro, em todo lugar que me chamam, para que os meus filhos possam me ver, porque eu tenho que cumprir rigorosamente, eu não posso fugir do que falei a dois mil anos, que eu seria rejeitado por minha geração, Lucas 17, versículo 25 a 35, e que quando eu viesse, todo olho me veria, pela mídia mundial, todo olho me verá, e também, principalmente, que muitos serão chamados, e poucos os escolhidos, quando eu vou na mídia, em qualquer mídia, eu estou chamando todos, mas a escolha, meus filhos, não sei o que faço, a escolha é o meu pai que faz, e ele escolhe quando ele revela, a minha identidade, para aqueles que querem saber a verdade, tem todos a minha paz, meus filhos. Ivan Terrível, Inri, o controle da natalidade a salutar, tendo em vista, essa explosão demográfica gritante? Eu tenho falado isso, tantas vezes, Ivan, o Terrível, que nem é tão terrível assim, se ele pensa, na explosão demográfica, se ele se preocupa, com a loucura que está, acontecendo com a sociedade terrestre, então é claro, que seria necessário, que os governos, dos países, tomassem uma decisão, rigorosa, porque é muito melhor, controlar a natalidade, muito mais salutar, muito mais importante, do que ver, como eu vi, me mostraram esses dias, que uma criança, comendo excremento de animal, é horrível isso, era bom um dia mostrar, tinha que mostrar aqui, capta essa imagem, e mostra no próximo programa, para eles verem aqui, como é necessário, controlar a natalidade, é horrível, as discípulas disseram, que não quiseram, me mostrar, mas eu quero, que mostre aqui, que é tão horrível, tão deprimente, que o menino, quem é que me falou isso, que o menino, segurava assim, como é, nas nádegas, do animal, do animal, esperava, para comer, o que, é horrível, mas é necessário, que todos saibam, que isso está acontecendo, para quando, essas criaturas, ambiciosas, mesquinhas, ou os fanáticos, começarem a falar, contra o controle, da natalidade, eu quero ver, o que eles preferem, que haja o controle, da natalidade, ou eles ver, uma criança, esperando, o animal, dejetar, para comer, seus excrementos, eu quero saber, o que eles preferem, então daí, vão compreender, que é necessário sim, entre os males, o menor, e o aborto, eu sou contra, mas sou a favor, da vida com dignidade, e o aborto, hoje em dia, é uma questão, de saúde pública, não adianta, as carolas, de diladores, de rosário, resmugar, xingar, mas já tem, na Itália, na Espanha, no Portugal, e vai ter sim, no Brasil, porque é uma questão, de saúde pública, e eu já disse, há dois mil anos, se algum órgão, do corpo, for motivo, para escândalo, arranque-o fora, e não tem, nada mais escandaloso, do que uma mulher, carregada dentro do ventre, o filho do estufrador, a quem ela vai odiar, para o resto da vida, então, é necessário sim, que as consciências, se despertem, e vejam na internet, enrique.org.br, onde está, o que eu falo, detalhada, e minuciosamente, sobre o aborto, os médicos, os sociólogos, os antropólogos, devem examinar, bem, o que eu falo ali, para depois, formar um juízo, e rever o conceito, porque só os idiotas, e os sábios, não mudam de ideia, os idiotas, não mudam de ideia, porque pensam, que são sábios, porque o Confúcio, não explicou esse detalhe, mas tinha que te explicar, e os sábios, não mudam de ideia, sabe, por que meus filhos, porque os sábios, sabem, que nada sabe, enquanto que o idiota, não muda de ideia, porque ele pensa, que ele é sábio, e os sábios, sabem, que nada sabe, que só o Senhor, só ele, pode derramar, uma chispa, de sabedoria, sobre a cabeça de alguém, que se alguém, se torna um inventor, um médico, um cientista, um descobridor da ciência, que o Senhor, revelou a ele, os mistérios da Mãe Natureza, tenham todos, a minha parte. Pergunta agora, de Gledson, Inri, com base nesse versículo, e como aos homens, está ordenado, morrerem, uma só vez, vindo, vindo depois disso, o juízo, Hebreus 9, 27, por que devemos acreditar, em reencarnação, Jesus ressuscitou, no terceiro dia, Inri, quando você morrer, como ficarão, seus discípulos? Eu fiz muitas perguntas, eu vou responder, a principal, em primeiro lugar, se não gostar, faça novas perguntas, uma por vez, filhinho, uma perguntinha, por vez, para não complicar, não embolar o meio do campo, como diriam, os líderes políticos, seguinte, a pergunta, que não quer calar, agora, no ar, primeiro, que o Paulo, ninguém precisa, duvidar, foi ele que fez, essa, essa observação, e que ele, confessou, em Romanos 3, versículo 7, que ele era mentiroso, podem ler, lá, ele confessou, mas tudo bem, apesar das mentiras dele, ele fez uma grande obra, porque ele divulgou, meu nome, pelos, pelo planeta Terra, mas a pergunta, meus filhinhos, que não quer calar, faça essa questão, que ele colocou, é se algum de vós, já viu, alguém, a exceção da catalepsia, morrer mais que uma vez, alguém de vós já viu? Você viu, alguém morrer mais que uma vez? Olha, sinceramente, eu li num livro de filosofia, de pensamentos, que lá na Havana, um guia turístico, mostrou, um crânio, de jovem, e disse, esse crânio aqui, é do Colombo, quando ele era jovem, aí depois, mostrou um de velho, e disse, esse aqui é quando ele já era velho, quem quis acreditar, que o Colombo teve dois crânios, então, se alguém de vós, que me perguntar, a ti, meu filho, que me pergunta, se tu visse alguém morrer, mais que uma vez, daí, tu tem sério problema, séria razão, para crer no que Paulo falou, considera que, com a afirmação de Paulo, não pode haver reencarnação, mas, como ninguém, nunca viu ninguém, morrer mais que uma vez, logo, a reencarnação é lei, então, uma pessoa pode morrer, hoje, desencarnar, e depois, essa pessoa, nunca mais, vai viver, porque, essa, Joaquim Pereira da Silva, aí depois, ela mora, desencarnar, essa vez, só, depois, quando, reencarna, não é mais, esse mesmo corpo, essa mesma pessoa, já, ela vem, o mesmo estúdio, vem outro, mas, entrava, não é uma pessoa, quando o Paulo falou, falou de uma pessoa, que é o homem, é dado, morrer uma única vez, eu pergunto, de novo, insisto em perguntar, você tem algum vizinho, que você viu, que ele morreu, foi para a sepultura, depois ele reapareceu, e disse, olha, e morreu de novo, aí a mulher dele encontrou, oh, meu querido, voltasse, ela que levou ele para a sepultura, né, aí depois ele, oh, querido, vamos lá, vamos festejar, essa, 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 segunda anúncia, fica na cama, faz mais filhos, tudo, depois ele morre, de novo, você viu isso, na sua casa, na sua vizinhança, você viu pela televisão, não, então, o homem, é dado, eu podia dizer que isso aí é fruto da imaginação do Paulo, mas não, desta vez ele falou a verdade, agora existe a exceção da catalepsia, mas catalepsia não é morte, quando alguém está em estado de catalepsia, ela apenas vai dormir, como eu disse há dois minutos, que o Lázaro estava dormindo, ele não estava morto, se não alguém pode dizer, mas há dois minutos, Lázaro morreu, não, ele estava em estado de catalepsia, como eu mesmo afirmei, e a filha do Jaro também, e não estava morto, então, o homem, é dado, morrer uma única vez, sim, porque ele não pode baixar a sepultura duas vezes, está bem claro isto, porque teve um ator no Brasil, um 30 e 40, 30 e poucos anos atrás, o Sérgio Cardoso, que ele sofreu um ataque de catalepsia, enterraram ele, depois foram abrir a sepultura dele, viram o caixão que ele tinha, todo arranhar, que o médico dele não estava, parece que no Brasil, nessa ocasião, então, esse estado de catalepsia, mas mesmo assim, morreu uma vez só, que ele foi, baixou o caixão, e quando abriu, ele não estava, já estava morto, espero que tenha servido, toda essa minha ilustração, servido para, para facultar a compreensão, meu prezado, filho, internauta, tenham toda a minha parte. Arthur, boa noite, Henrique, a criação do senhor é grandiosa, disso tenho total certeza, o que você tem a dizer, sobre vida inteligente, fora de nosso planeta? Obviamente, sem querer ironizar, e sem querer usar, jogo de cintura, que eu não sei usar, mas digo que existe, sim, vida inteligentíssima, fora do planeta Terra, a vida mais inteligente, que pode existir, está fora do planeta Terra, também, porque meu pai, Senhor Deus, o supermigrador, ele é onipresente, então ele está lá, em Júpiter, em Marte, no planeta, na Lua, no Sol, está em todos, ele é onipresente, então existe vida, agora vida de terráqueo, terráqueo só tem no planeta Terra, meus filhos, então agora, vida inteligentíssima, que sem essa vida inteligente, o planeta se desintegraria, existe em todos os planetas, em toda a Via Láctea, nas galáxias, nas estrelas, a vida está palpitando, inclusive, na pedra, existe vida, pedra sem vida, ela se desintegra, é, o Senhor é onipresente, meus filhos, tem em toda a minha parte. Lucas, pai, tenho uma pergunta, minha avó, recentemente faleceu de câncer, ela sofreu muito, e era uma pessoa boa, por que tem pessoas, que sofrem tanto, antes de morrer, tem como eu saber, se ela está bem agora, ou não? Imposto, te afiançar, meu filho, que ela está bem, agora o motivo, de pessoas boas, sofrerem, pessoas boas, sofrerem, pessoas que só fazem o bem, antes de morrer, enfim, pegar essas doenças, é quando ela divide o karma com o outrem, às vezes a pessoa é tão boa, que sem querer ofender ninguém, mas ela se torna boazinha, e boazinha, que quer dizer, se não, de bobinha, então ela fica assumindo o karma, de outra pessoa, por exemplo, ela dá guarita para alguém, ela sofre com as dores de alguém, ela fica preocupada, por que alguém está mal, está sofrendo, e esse alguém sim, está pagando o karma, e ela conecta o cérebro dela, a alma dela, ela mistura a alma, porque todas as enfermidades físicas, tem sempre início na enfermidade da alma, aí ela conecta a alma dela, com aquela outra pessoa, que está assim, pagando o karma, daí ela alivia um pouco o karma da outra, e ela contrai, e às vezes até assume o karma completo da outra, daí tem que sofrer, porque alguém tem que pagar as dívidas, não comparando, é como se eu tivesse uma conta bancária, uma pessoa tivesse, você tivesse, devendo muito, para um banco, e alguém vem assumir a tua dívida, aí quem esquenta a cabeça, é quem assumiu a tua dívida, e às vezes a pessoa faz isso, sem saber o que está fazendo, ela assume a dívida de outra, pensando apenas na bondade, que ela é bondosa, que ela é generosa, é bom fazer o bem, eu recomendo que eu faça o caridade, sim, mas sempre lendo, sempre vendo, se não passou do teu limite, porque tu não podes, dizem uma linguagem popular, vestir um santo e despir no outro, você tem que ver, se tua vida, se tu não vai desgraçar a tua vida, exemplo assim, já tem na minha literatura, N exemplos, mas agora, uma pessoa vem, ela está, literalmente, na forca economicamente, ela bate-me do após desesperado, para tu ir lá, cobrir um cheque dela, ou avaliar, se não vai prender, coisa assim, não vai lá, assume, daí quem vai esquentar a tua cabeça, cabeça, é ela, como tem muita gente que gosta de piada, agora lembrei de uma piada, concernente a isto, tem um que pediu, olha uma piada, diz que estava o Manuel e o Joaquim, em negócios, e o Joaquim, era o credor, era o agiote, o Manuel estava de vento, e tinha chegado o dia de vencer a duplicata, e o Manuel andava para lá e para cá dentro de casa, era hora de dormir e nada, ele andava, e meu Deus, amanhã eu não posso pagar aquela duplicata do Joaquim, aí agora não vai dar, amanhã eu não vai dar, e a mulher querendo dormir, e o Manuel andando para lá e para cá, até que chegou uma hora, que a mulher não aguentou, a esposa do Manuel, e disse assim, olha Manuel, sabe de uma coisa, eu quero dormir, você vai ou não vai parar de andar, vai, ai não posso, olha mulher, como é que eu faço, amanhã ele põe minha duplicata no cartório, e tal, deixa comigo, pegou o telefone, ligou para o Joaquim, diz, Joaquim, Manuel não vai poder pagar a tua duplicata amanhã, e nem sei quando é que ele vai poder pagar, boa noite Joaquim, aí ele disse, agora pode dormir Manuel, quem vai ficar acordado é Joaquim, entenderam? é isso que eu tentei explicar, que se tu assume o karma de outra pessoa, aí tu é que vais ficar acordado, vocês têm exemplos nas vossas casas, todos vocês que me ouvirem, digam algum dia, alguém batendo nas vossas portas, veio trazer uma notícia ruim, um problema grave, que pertencia àquela outra família, e que tira o sono, então deve-se orar ao Senhor, lembrar sempre que nada acontece na terra, sem o consentimento de Deus, pedir ao Senhor que tenha espírito e ilumine, o que tu podes fazer, e se não podes pedir ao Senhor que ajude, que às vezes tu pode fazer, então deve-se fazer, e daí tu vê se não podes, e vê o que que estás fazendo, quer ver um exemplo? Você assume a dívida de um drogado, o drogado, o indivíduo está endividado por causa da droga, às vezes não é a mulher, o filho está drogado e a mulher está endividado, aí tu assume, isso é uma coisa sem fim, depois vem outro, e outro, e quando tu vê, tu estás falido, é a mesma coisa que dá o dízimo, do que tu ganhas, para o lobo com velho de ovelha, aí depois tu não tem dinheiro, para comprar comida na mesa, pense nisso, pense no Senhor, pense no Senhor que não é mendigo, não pede esmola, pense no Senhor que Ele é bondoso, que Ele é perfeito, e que Ele faz justiça na terra, confio no Senhor acima de tudo, tenham todas a minha paz, meus filhos. Pessoal, vamos para o nosso intervalo, mas já voltamos. Voltando pessoal, e a próxima pergunta é da Gisleiro, Henri Cristo, as baixas esferas equivalem ao purgatório? As baixas esferas? Bem, as baixas esferas, é onde ficam os espíritos, chamados de baixas esferas, equivale ao purgatório, mais ou menos, porque o purgatório, já é um sanatório, um presídio, um hospital de doença terminada, é um purgatório, é um hospital. Agora, tem baixas esferas, depende do contexto que se olha, se você, por exemplo, está numa... Tem lugar que a gente tem que pegar um elevador e descer lá nas profundezas, não sei do que lá, às vezes para ver um depósito, coisas assim, não é necessariamente equivalente a um purgatório, eu já estive, não lembro agora, em lugares que a gente tem que pegar um elevador, às vezes descer num porão, ou onde tem a garagem, geralmente tem garagem que fica lá no terceiro andar abaixo do piso, então não dá para comparar com o purgatório, é claro que não é bom ficar lá muito tempo, mas o purgatório é um lugar onde a gente sente diretamente no espírito e na carne a purgação, como bem diz o termo, não é, meus filhos? Pronto. Pablo, e o senhor alega que encarnou como Adão, Davi, Moisés, etc. O senhor mantém lembranças dessas vidas anteriores? Poderia nos contar um fato ou lembrança sua da época em que era Adão, por exemplo, que ainda não seja conhecida por nós? Obrigada. Eu tenho visões, eu tive visões depois do jejum, que chega a ser assim até desagradáveis, meus filhos, já que fez essa pergunta, visões assim, que eu geralmente não vejo que as pessoas gostam muito de ver, principalmente aquelas pessoas alienadas em religiões, né? Então, olha só, meus filhos, Deus me mostrou, prepare vosso espírito, cuidado para também não fazer o juízo equivocado. Meu pai me mostrou ainda na condição de réptil, rastejante, me mostrou na fase evolutiva, quando ainda macaco, e me mostrou quando eu era o primeiro macaco sem rabo, me mostrou para eu poder ter autoridade, para eu poder compreender. A coisa mais, para mim, mais, assim, chocante, eu me senti mais bela, para mim, para os meus olhos, para a minha visão, foi a condição de réptil, enquanto que estava ainda entre a água e a terra, respirando aqui fora e ainda voltando para a água, ainda aparecendo água. Esse foi um mistério tão belo que ele me mostrou, e que foi profundo para mim. Depois do jejum, ele foi me mostrando essas coisas, e daí depois também mostrou, porque para eu ter autoridade, para eu saber discernir, para quando alguém fez alguma comparação entre eu e os que se dizem cristos, para eu compreender, inclusive, por que eu disse, pai, que eu queria ter aquela glória que eu tinha enquanto que o mundo não existisse, enquanto que só eu e tu éramos. Porque a primeira vez que ele foi me instruindo, essas coisas que ele me mostrou, é muito difícil, é intraduzível. Mas já que ele me fez a pergunta, eu tenho que ser sincero. Então eu vi sim, aí tive visões, pequenos flash, do passado, das condições, da condição minha, não quero saber se meu nome era Adão, o que era, eu só dizer, que meu pai me mostrou, eu dormindo, e quando a Eva vem mexendo na minha carne, induzida pelos espíritos, pelo espírito, isso é uma coisa muito difícil de explicar, mas ele me mostrou. Quem quiser entender, entenda, eu, nesta encarnação, a dois mil anos, eu não pude explicar essas coisas. Eu disse a dois mil anos, assim, tem muitas coisas a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier o espírito de verdade, o paráclito, ele vos ensinará toda a verdade, porque ele tomará do que é meu, tudo que meu pai tem é meu, por isso eu vos disse, ele há de falar do que há de vir e receber o que é meu. Porque eu não podia dizer que eu ia enganar, não diz que o espírito de verdade, que era eu, que ia ter tudo que eu tinha adornado, mesmo a torna, mesmo a vestimenta, até a coroa, porque meu pai disse que eu fui coroado, o único coroado por inimigo. Então é todo um conjunto de coisas, em conhecerem Cristo, tem que conhecer lá a fundo as raízes, as raízes. Aí pode compreender, mas eu tenho um psiquiatra que finalmente veio me procurar, em especial, perito forense, que veio, ele está escrevendo minha biografia. Então aí ele vai poder falar esses detalhes todos, né, ele já é escritor e está escrevendo minha biografia, e daí ele vai poder explicar, me inquestionar, na última vez, a primeira vez que eu te vi, ficou três horas. Então ele acompanha a primeira dele, então ele vai me pedindo minhas questões, eu vou falando, vou falando, e já tem acumulado muitas escritas que as discípulas, principalmente a Suzana, coletou durante esses anos todos, e daí ele vai fazer do jeito dele, ele é um profissional, um perito, né, então, inclusive fez doutorado em religião também, é doutorado em religião, então é uma pessoa que ninguém vai poder questionar. E daí quando isso acontecer, daqui a um ano, não sei quando é que esse livro vai para a rua, daí tu vai poder compreender melhor, meu filho. Eu só me lembrei disso porque é muito difícil, para esse psiquiatra, eu vou contar cada detalhe, que é para ele poder fazer a análise dele, para ele formar o juízo dele, então ficam sabendo todos, acho que me ouvi isso, que é muito difícil explicar, traduzir, o que eu vi, quando eu sejuava, e depois, claro que eu reservo o direito a todos os céticos, os materialistas, e os fanáticos, a dizer, não, e aí está a prova que o livro delirou, o livro, delirou, vai também, fica tu na tua, e eu na minha. Eu estou delirando, então, nesse caso, 63 anos, nesse caso, eu estou há 42 anos levando pessoas a delirar comigo, porque eu tenho 42 anos de vida pública, e não é só os que estão aqui comigo, não, tem muitos doutores, psiquiatras, psicólogos, pessoas que também deliram comigo, se é para dizer que eu deliro, porque tudo é uma questão de ótica, do jeito que você olhar, se você olhar com os olhos do cético, se você olhar com os olhos do materialista, se você olhar com os olhos do idiota, cada, agora, eu gosto de olhar com os olhos serenos, do buscador da verdade, aí tu podes começar a vislumbrar a verdade, que só o eterno pode te revelar, tem todos a minha parte nas vidas. João Canário, Henri Cristo, como devo proceder para falar do Senhor e da verdade, aos familiares ou amigos, especialmente sobre a lei do karma, que é tão importante? a primeira coisa que tu deves fazer, meu filho, por enquanto, é não falar, olha só, se eu quisesse que divulgasse a fala, não, se tu estás ainda na fase da pesquisa, do estudo, tu primeiro adquira solidez, se tu for falar para os teus parentes, teus familiares sobre mim, eu não sei que tu fale apenas que tu estás assistindo, mas não pode falar das tuas deduções pessoais, porque devo recordar-te o que eu falei há dois mil anos, não querendo te chamar de hipócrita, mas eu disse a dois mil anos, hipócrita, arranca, primeiro atrave o teu olho, e verás, para depois remover o cisco no olho do teu irmão, e quando tu souberes a verdade, tu não vais nem fazer essa pergunta, tu estarás tão sereno, tão firme, terás uma convicção, estarás banhado pela convicção do pai, que tu apenas falarás normalmente, e quem que ficar boiando igual em conteúdo intestinal, que fique, e você fica sabendo que está falando unicamente a verdade, já me filhinho, que tenham todos a minha paz. A segunda questão é mais adequada, porque aquele que fica chorando, denota a fragilidade, a tendência a voltar a pecar, cometer o mesmo delito, porque uma pessoa comete um pecado, e se arrepende, e vai chorar, é porque ela sabe que vai fazer de novo. Quem está chorando nem ela, é o maligno que está chorando, vendo que ela está querendo deixar de pecar. Agora, o arrependimento sincero, convicto, só traz serenidade, tranquilidade. Depois, ele é acompanhado de uma oração ao pai, pedindo força para não voltar a delinquir, a não voltar a cometer o mesmo delito, o mesmo pecado, só vai fortalecer, porque todos estão aqui na Terra passando por um processo de evolução, de aprendizado. Então, quando te arrepentes sinceramente de todo o teu coração, de que cometeste um erro e não queres voltar a cometê-lo, não terás motivo para chorar. Agora, enquanto tu choras por causa do teu erro, é sinal que tu sabes que vais voltar a cometê-lo. É um sinal de debilidade, de fragilidade. o maligno que está junto contigo aí, diz, não, tu não pode falar, não pode dizer que tu não vai fazer, tu vai fazer de novo. Então, o melhor que tem, a pessoa pode chorar umas gotinhas de lágrimas só, quando vê pelo erro que cometei, mas não pode chorar convulsivamente, porque então é sinal que ela está sabendo que vai voltar a cometer. E a partir do momento que tu tem certeza que não vai voltar a fazer, que tu invocasse o teu Pai Celeste, então, a serenidade desce sobre ti e tu ficas tranquilo ainda aproveitando o resultado, o aprendizado resultante do problema. Tenho toda a minha paz, filhos. Gisley, e o que podemos fazer para disseminar a paz no mundo começando pelo meio no qual estamos inseridos? Olha, Gis, minha filha, isso aí, você é uma formiga, uma gota de água no oceano, o que tu pode fazer para ti, primeiro conquistar a tua paz interior, orar ao Senhor, conforme eu ensino sempre aqui, e criar no teu ambiente, primeiro observar a lei, buscar compreender como é que funciona a lei divina, e buscar criar no teu ambiente uma área magnética, energética, indevassável, quando tu encontrarás a paz, tu vai perceber que a paz não é um indivíduo que vai promover, que vai conceder, e sim o altíssimo, quando todos fizerem por observar a lei do Senhor. Então, daí tu vai compreender, primeiro, cria dentro do teu lar uma paz, enquanto tu não conseguir formar um ambiente de paz no teu lar, quando tu continuar fazendo mau juízo dos outros, ou pensando que pode salvar o mundo, porque aí tu estarás numa turbulência, estarás à mercê de uma tempestade a qualquer momento. Então, primeiro de tudo, a tua casa, teu aconchego, que tenha paz, para depois cuidar dos outros. Tenho todos a minha paz. Gleison, como ficarão os seus discípulos depois de sua morte? Como pregarão a sua palavra a todo mundo? Primeiro de tudo, meu apresado, Gleison, eu não vou morrer, eu vou apenas desencarnar, né? Então, enquanto os meus discípulos, eles todos já sabem, sabem a minha missão, sabem que quando eu partir daqui, a situação deles será ainda melhor do que agora. É para o vosso governo, tá, menino? Quando eu desencarnar, é porque então eu já, agora cuidado, não fique desejando muito o meu passamento, porque tudo o que eu fizer até agora já foram. Meu pai disse que todos aqueles que desejam o meu passamento, eu vou ver o cadáver deles desfilar na minha frente, eu sentar na beira do rio e ver eles passarem, assim, tem boiado. Então, não faça isso, mas fique sabendo tu que eu não quero viver aqui na Terra nem um segundo a mais do que aquele para cumprir a vontade do meu pai. E meu pai já inspirou discípulos, já sabem, todos eles já sabem que depois, quando eu parti, eu deixei tão arrumada a casa, a casa está tão arrumadinha, a vida de todos tão arrumadinha, que todos só terão a dizer, ir, volte, volte, para, nós só estamos saudáveis de tismo, nada mais que isto. Esta é a realidade. E tem, porque eu vou ver, um menino, a minha discípula mais antiga, ela está comigo há 30 anos, né, está com 84 anos e está aqui comigo, uma luta, viajou muito comigo, antes de me conhecer ele foi procurar a minha sepultura lá, suposta sepultura lá em Jerusalém, e tem outra que está com 80 anos, porque vocês só vêm na mídia os jovens que são os que se dispõem a andar, viajar comigo, mas tem discípulos e discípulos ecléticos e discípulos eclesiásticos de diferentes idades, e eles todos estão contentes em saber. Ah, e outra coisa, para o teu governo, Jack também fez essa pergunta, esses tempos por mera curiosidade de discípulos, porque faltou-me uma vitamina na minha comida, fui fazer um exame no geriatra, sabe o que ele disse para mim? Depois que ele mandou fazer um nove exames de sangue e tudo, ele disse assim, olha, quando ele examinou e tem por si, olha, você tem algumas décadas de vida ainda, ele falou até meio, né, estranhou que ele esperava que ia ter um cliente, né, mais um cliente, ele tem ainda umas décadas de vida, ele falou, doutor Renato, aliás, o nome dele é Renascido, né, muito inteligente, um homem culto, né, mas ele, Renato Maia, o nome dele, ele disse, o senhor vai ter ainda muitas décadas para cumprir sua missão, ele falou, eu fiquei feliz em conhecê-lo, tenho toda a minha paz, meus filhos. Arthur, Inri, gostaria de fazer uma segunda pergunta, os ensinamentos do espiritismo como pregavam Allan Kardec e Chico Xavier são verdadeiros? Sabe, meus filhos, esses dias veio um cidadão lá de São Paulo que me deixou super fácil, porque eu não tive paciência nem tempo para ler tudo que Allan Kardec pregou, né, mas ele me disse uma coisa que confirmou, e os espíritas devem saber o que ele disse, que lá no planeta de Júpiter tem gente morando lá. Allan Kardec. Allan Kardec. Pois é, então, não precisa dizer mais nada para ele fazer uma afirmação lesta, porque todo ser humano pode ter um momento de, um lapso de desinteligência, né, e esse foi o dele que ele falou isso, entre outros, né, então ele fala umas coisas assim, escreveu um evangelho dos espíritos, quer dizer, poxa, ele não podia escrever um livro com outro nome do que evangelho dos espíritos, plagiando o evangelho, né, que eu deixei na terra, né, então as coisas assim, mas tudo bem, tem espíritas, inclusive, bem intencionados, inteligentes, curtos, que me visitam, e que os amam, eu recebo bem, agora, quanto ao outro, a doutrina espírita reinante aqui no país, tem uma coisa que não precisa mais nada do que isso aí, que eles pregam, para mostrar que estão equivocados, é quando eles dizem que espírito evoluído não precisa voltar aqui na terra, então se espírito não volta aqui na terra, não volta, afirmaram, até tem uma revista espírito que afirmou isso referindo-se a mim, que Jesus não volta aqui porque espírito evoluído não volta, então o que eu vim fazer há dois mil anos aqui? Se espírito evoluído não volta na terra, é que eles têm medo que alguém descubra que eu sou o mesmo, que eles não podem dizer mais que eu estou incorporando neles lá no centro espírita, porque eles dizem que incorporam Jesus Cristo lá, então se alguém, se o povo souber que eu sou o mesmo, aí vão dizer, então não está mais incorporando lá no fulano, no beltrano, então, inclusive, eu conheci uma dentista que no maior descaramento do mundo, ela disse, até escutei ela dizer, lá em Curitiba, que ela incorporava Jesus Cristo, é por isso que eles dizem que espírito evoluído não volta na terra, porque volta só no corpo deles, que são todos santos, os médios são todos santos, eles dizem que é no corpo deles que Jesus Cristo se manifesta, por isso que não precisa mais voltar na terra, inclusive Paulo, que também foi um grande divulgador do cristianismo, que além, aliás, nesse particular, tenho que reconhecer que ele foi brilhante, divulgou o meu evangelho, junto com as verboreias dele, que usava a rábia dele, mas divulgou, e ele disse ao Paulo que ele falou, entre as muitas abobrinhas que ele falou, ele falou que eu não ia mais botar os meus pés na terra, que eu não ia mais pisar na terra, os fariseus, os evangélicos dizem isso para mim, jogam isso no meu rosto, em todas as praças públicas onde eu falei no Brasil, Jesus quando vier, vai vir arrebatar-nos lá de cima, não vai botar os pés aqui na terra, então como é que fica que eu disse, de acordo com o que está escrito, que eu falei no meu evangelho, que eu só respondo pelo que eu falei, que antes do meu dia de glória, do dia do Senhor, eu serei rejeitado por minha geração, como é que eu me rejeitar se eu ficar só lá em cima, né? então eu deixo a crítica, em cada cabeça uma sentença, já é uma linguagem convencional na área dos júris consultos, então deixo que eu não pense ao que quiser, mas que tem, que há que se pensar na doutrina de Allan Kardec e na doutrina dos espíritos aqui do Brasil, aliás, existem umas controvérsias entre eles daqui, da mesma linha de pensamento, uns pensam em frente dos outros, o que é normal, inclusive, no ser humano, né? Tenho todas a minha palavra, meus filhos. Maria Cida, Olá Henrique, é com muita satisfação conversar com o Senhor, o Senhor disse que menos de um milhão de pessoas sobreviverão à hecatombe nuclear, a maioria será de mutilados, quem são essas pessoas? Ah, minha filha, essa perguntinha está complicada, como é que eu vou dizer quem são essas pessoas? se nem acontecer é a hecatombe nuclear. São, ah, então se quiseres uma resposta assim, metafórica, né? São aqueles que, os que ficam sãos, porque uns são mutilados, os que ficam sãos são os que pecaram menos. Todos são pecadores, aqui ninguém é santo, mas são os que pecaram menos, os que mostraram ser mais úteis para formar a nova sociedade, os que estão predestinados a formar a nova sociedade. E os que ficaram a princípio mutilados, depois, por falta até de recursos naturais na medicina, exaurirão. Aí, só ficaram aqueles que vão formar a nova sociedade, que perdurará mais de mil anos, regidas pelas leis divinas. depois começa, como diz, numa linguagem metafórica, o diálogo será solto e vão bagunçar tudo corretto. Agora, eu vou me mostrar aqui, é triste o que eu vou ter que mostrar aqui, mas vou ter que mostrar o que eu falei. Espera um pouco, deixa eu terminar de falar. Eu vou mostrar aqui uma coisa desagradável, mas que é para saber, quando eu falei, de um milhão de faminto, eu falei, então é para ver uma ideia, para reflexão, é desagradável, mas eu vou mostrar. Um bilhão, um bilhão, um bilhão de famintos, aí eu vou mostrar o que é um ser faminto, mostra aí. Está dando para ver? Dá. Pronto. É triste, mas é a verdade, então eu tenho que mostrar, porque isso aí é uma coisa que eu já vi há muito tempo, coisa muito mais horrível do que isso aí eu já vi. Que então, há de se refletir se é melhor ver um quadro como este, ou ver uma campanha inteligente, de controle da natalidade, de que só quem tem condições, porque é um absurdo colocar no mundo um descendente que não tem o que dar de comer para ele. Entende? não culpa a genitora dessa criança, não, desse menino. Culpa o sistema, o sistema, e principalmente as religiões que obrigam a procriação desordenada, que obrigam, porque eles querem aportar em cima de coisas assim, em cima de pessoas que estão nessas condições que as religiões faturam dinheiro alto, porque eles pedem o nome dessas criaturas que estão sofrendo assim, e daí é claro que a parte graúda fica com eles. É horrível, meus filhos, o que eu vi, olha, eu percorri 27 países, América Latina toda, eu estive em acampamento de Sem Terra, lá em Bogotá, levado por Sem Terra, as pessoas lá da Vila Campesina, em 1980, e já naquela época eu vi muita miséria. Imagine agora eu dormi nas favelas do Rio de Janeiro e da Bahia, e eu vi de perto, tive a ocasião de ver de perto o que é a necessidade básica. Então, eu quero chamar a atenção dos seres pensantes, os seres eretos, os seres raciocinantes, que revejam seus conceitos, no que concerne o assunto de procriação desordenada e controle da natalidade. Pensem bem, mas se é que alguém prestou atenção naquele quadro desagradável que eu tive que mostrar. Qual é a pergunta? Video show. Henri Cristo, o senhor é contra ou a favor da cremação? Cremar os corpos é coisa do diabo? Isso é aquilo da piada, né? Bom, meu filho, é o seguinte, eu sou a favor da naturalidade, da simplificação das coisas. Cremar um corpo hoje em dia ainda é um luxo. O pobre não pode dar esse luxo. Então, podem culpar o diabo por não deixar os pobres desfrutar dessa benesse, né? Mas cremar o corpo vai ser uma necessidade imperiosa no futuro, dada a quantidade de cadáveres, né? Se houver um método será salutar, sim, né? Porque, e nada contra, só de novo os alinados, os negociantes da fé, os mercantilistas das coisas de Deus que vão bater pé, vão gritar, vão resmungar, contra. Então, eu considero, lembrei-me de uma coisa agora, falando em religiosos, fanáticos, alienados, quem de vocês que estão me escutando já viu falar em Marcelo Mastroianni, um cineasta famoso que fez filmes maravilhosos, italiano, ele disse em Roma, quando ele exigiu que no cadáver dele não tivesse nenhum religioso proferindo abobrinha. Olha, um homem inteligente, um homem sábio, que ele não queria ninguém lá, né? resmungando em cima do cadáver dele, fazendo pavoneação, né? porque vai lá um pavão lá, todo, né? Para quê? Ele fez muito bem sim, porque se fosse alguém que fosse invocar o Senhor mesmo, pedir pela alma dele sinceramente, e que não cobrasse para isto, ainda dava, mas ele não queria dar lucro, por ocasião da morte, ele não queria dar lucro para nenhum urubu vim para duplinar em cima do caixoneiro, que eu faço ele não tem. Quer uma última pergunta? Uma última pergunta, não. Do Rafael Melo, Inri, como eu faço para guardar o sábado do Senhor se a minha esposa não acredita e me pede para sair e fazer compras? Ora, meu filho, tu casas com a tua companheira, se tu gostas dela, né? Lentamente, tu vais, não por causa de sair e fazer compras, mas tu vais lentamente, se quiseres, orientando a tua companheira da vantagem de guardar o sábado do Senhor para ter as bênçãos do Senhor, mas não podes obrigá-la e não deixe de sair fazer compras com ela por isso, já que ela não concorda, o reino dividido não subsiste, se tu não fizer um acordo com ela vai haver uma separação entre vós. Então, aconselhado, aconselho-te a ter paciência e sair simples. aquele que teve aqui com aquela moça depois casou com a sua vez? Quem é o Rafael? Não é isso? Não. É assim. É sim, Rafael Melo é o nome dele. Aquele que mora lá no Canadá? Sim, no Canadá. Isso mesmo. Pois então estás pagando o teu pecado de ter casado com alguém que não comungava contigo, meu filho, se é isso. O período de namoro, de noivado e de casamento é para as pessoas no bem se conhecerem. Hoje em dia já não existe mais isso, mas no teu caso agora eu sei quem é, pernambucano que mora no Canadá, muito bem. Então, meu filho, tu viesse aqui e eu te avisei que não havia comunhão, né? Então agora arque com as consequências, entende? Porque ela nunca vai guardar o salvo. Não, essa aí não. Então daí tu sabias isso antes de casar. Então agora tenha paciência e cumpra o teu carmo, meu filho. Mas tu separadamente ora ao Senhor lá no teu quarto e ele vai abreviar o tempo do teu sofrimento, da tua escravidão, já que tu agora entendi com quem tu te envolvesse. Tenha em todas a minha paz, meus filhos. Snake Duggan, acabei de ver uma matéria onde o cachorro afungenta tudo e qualquer coisa que se aproxima da sepultura do seu dono. Até onde vai a consciência dos animais? Interessante, né? Ele tem cachorro que morre a seguir vou pedir ao pai a bênção, né? Tem cachorro que morre logo após o dono. Eu já vi vários casos. O amor que um cachorro tem pelo seu dono é uma coisa indecifrável, intraduzível. Então no caso desse cão aí vai até o dia que ele exaurir ou então que alguém acorrente e ele longe da sepultura do dono porque ele viu devem ter deixado ele ver para onde foi enterrado o dono daí ele fica ali de guardião. Então se presenciasse tal fato e me faz essa pergunta eu respondo que ou quando ele morrer ou quando alguém impedir ele de ficar ali. mas esquecer ele não vai esquecer que eu vi casos assim incríveis de fidelidade canina, né? Vou pedir ao pai a bênção aqueles todos que estão em casa que eles inclusive integrando a confraria que eu disse que nesse momento mas especialmente também lembro que eles estão me assistindo e participando a bênção, né? o pai eterno e inefável Deus infalível criador do universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto dos olhos temíveis tudo descobrem tudo bem abençoe teus filhos com saúde luz e justiça porque tua é toda glória para tudo sempre ó pai que a paz seja com todos meus filhos até sábado e até sempre pessoal não esqueçam que quarta-feira tem programa com variedades boa noite para vocês e até sempre